Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Estou por aqui desligando o som do celular para ninguém atrapalhar. Já chegam os carros, caminhões, motos, cachorros que passam aqui toda vez que a gente se encontra nos sábados para conversarmos com você. E hoje é mais um daqueles sábados que a gente vai bater um papo descontraído aqui no nosso canal. Mas antes dos assuntos de hoje, claro, tenho que pedir para você, inscreva-se aqui no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, você está perdendo tempo. Venha juntar-se a esta família que gosta de poesia, que gosta de literatura, que gosta de conversar sobre a vida e versejar no seu dia a dia. Venha, junte-se a nós. Se você já é um inscrito, não esqueça de convidar outras pessoas. Convide seu pai, sua mãe, seu tio, sua tio, vô, apó, o prima, primo, colega de escola, colega de faculdade. Convide o seu professor a vir fazer parte do nosso grupo, da nossa família. E assim a gente vai cada vez mais fortalecendo este canalzinho simplesinho, mas feito com muito amor, que gosta de poesia e gosta de literatura. E não esqueça, claro, de ativar o tal sininho que fica aí no canto da tela do seu computador, do seu smartphone, para que toda vez que tenha vídeo novo aqui no canal, você seja avisado, comunicado. Daí você diz, opa, tem coisa nova lá no canal, vamos lá dar uma conferida. Dá dado o recado. Hoje o nosso assunto, temos dois pontos para abordar, e eu vou tentar ser bem breve. E o primeiro assunto é sobre um comentário no vídeo de sábado passado, quando a gente comunicou que estava voltando, depois de uma semana de silêncio. Eu expliquei o porquê, né, se você não assistiu o vídeo, vai lá e dá uma conferida no vídeo de sábado passado, do Volcamos. E lá o Gilberto Costa comentou que a gente tem feito um bom trabalho aqui no canal. Fico muito feliz, Gilberto, que você ache isso. E ele também comentou que tem mergulhado muito no mundo da poesia, na poesia, e começou a ler poemas em voz alta. E é aí que eu quero conversar com você hoje aqui neste encontro, sobre essa importância de ler poesia em voz alta. É importante demais. Lá no começo, quando a poesia começou e surgiu no mundo, ela era assim, ela era oral. A própria história de Homero, não esse Homero, esse é o meu Homero, do Homero poeta, nos conta que ele falava os seus poemas em voz alta, e as pessoas iam retransmitindo esses poemas, e foi assim que surgiu a poesia, com esta oralidade dos versos. Depois ela passou a ser transcrita nos papéis e a gente tem a poesia, até hoje, do jeito que ela é. Mas é importante demais lermos poesia em voz alta. Por que eu digo isso? Porque a gente consegue, através do ouvido, ouvindo esta poesia, sentir os pontos, sentir os espaços, as pausas, sentir a respiração do poeta, sentir quando o poeta grita, quando o poeta silencia. E o mais legal de tudo é que a poesia, ela nos permite várias e várias versões do mesmo poema, quando lida em voz alta. A gente pode ler o mesmo poema de uma maneira suave, de uma maneira mais intensa, mais bruta. A gente consegue ler um poema como se estivesse ébrico? É, por isso que é tão bom ler a poesia acompanhada de um vinho. Ele nos dá uma liberdade. A gente se solta um pouquinho mais. Caminhão. Fazer o quê, né? Vídeos mais longos acontecem isso de passar caminhão e a gente não pode se deixar abater por isso, nem por caminhões, por motos, carros ou cachorros. E voltando ao nosso assunto da importância de ler poesia, eu trouxe para vocês um poema para ter e dar exemplo a vocês dessa questão de ouvir o poema e brincar com o poema. Estou aqui em mãos com o livro O Ritmo de Soluto, do Manuel Bandeira. E dentro deste livro a gente encontra o poema Os Sinos. E se a gente fosse ler, simplesmente ler este poema de uma forma normal, se eu estivesse aqui lendo... Inclusive eu não li esse poema aqui no canal e uma hora dessas eu tenho que fazer ele completo. Mas para você ter ideia, eu poderia ler desta maneira. Sino de Belém, sino da paixão. Sino de Belém, sino da paixão. Sino do bom fim. Sino do bom fim. Sino de Belém pelos que ainda vêm. Sino de Belém bate bem, 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 bem. Sino da paixão pelos que lá vão. Sino da paixão bate bão, bão, bão. Sino do bom fim. Porque chora sim. Essa seria uma maneira, uma forma da gente ler e transmitir este poema para você. Agora a gente pode brincar. Vamos imaginar estes três sinos. O sino de Belém, o sino da paixão e o sino do bom fim. E cada um destes sinos vamos imaginar uma voz ou um tom para eles. Sino de Belém, sino da paixão, sino do bom fim. Captou? Sino de Belém, normal. Sino da paixão, um tom acima. Sino do bom fim, um tom abaixo. E aí a gente brinca com o poema e o poema ganha outra sonoridade, ficando assim. Sino de Belém, sino da paixão. Sino de Belém, sino da paixão. Sino do bom fim, sino do bom fim. Sino de Belém, sino da paixão, pelos que lá vão. Sino da paixão, bate bão, bão, bão. Sino do bom fim, porque chora sim. Que maravilha! É isso que Manuel Bandeira nos dá neste poema Os Sinos. Ele não fala simplesmente dos sinos de Belém. Ele nos dá os tons deste sino. Ele nos mostra o sino de Belém. Ele nos mostra o sino da paixão. Ele nos mostra o sino do bom fim. Ou seja, cada um falando da vida que existe, da vida que vem, que está por vir. E o sino do bom fim, aquele que fala do fim. Olha que maravilha que é poder transformar e ler este poema em voz alta. Se lêssemos ele simplesmente com os olhos, teríamos uma percepção. E quando começamos a colocar a voz, a gente tem uma outra percepção. E quando começamos a brincar com este poema, a gente dá uma outra vida para ele. E é por isso que é importante demais aquilo que o Gilberto Costa comentou e tem feito ultimamente, que é ler poesia em voz alta. Leia os poemas em voz alta. Mesmo estando sozinho na sua casa, está sozinho aí na sala, pegue um poema agora, leia ele em voz alta e você vai ganhar. E vai sentir outras sonoridades, outros tons, outros silêncios. Brinque com as vírgulas, com os pontos, com as reticências. Respire os espaços. O poema vai ganhando outras idas, vai ganhando, ele vai respirando em você. É importante demais. Isso você consegue fazer com todos os poemas. Você consegue transformar todos os poemas. Ah, mas eu não quero ler, Marcão, um poema dessa maneira que você fez aí, a exemplo dos sinos. Eu quero simplesmente ler. Então leia em voz alta, normal, Sino de Belém, Sino da Paixão, Sino do Bom Fim. Mas leia em voz alta para você. Leia em voz alta para os outros. Compartilhe poesia. Gilberto Costa, meu querido, obrigado aí por ser um desses inscritos. E eu comentei que iria falar deste seu comentário aqui no canal, pois é importante isso que você tem feito, que é ler poesia em voz alta. Outras pessoas, sigam o exemplo do Gilberto. Leiam poemas em voz alta. Para você mesmo. Ou se você estiver no ônibus, leia em voz alta. Quem estiver do teu lado vai te chamar de louco, mas ao mesmo tempo vai estar ouvindo poesia. E aí que começa. Você começa a compartilhar poesia com quem está do seu lado. Olha que coisa maravilhosa. Ao invés de ficar falando aí de um monte de asneira, um monte de coisa, leia um poema para quem está do seu lado, no ônibus, no carro, no metrô, na rua, sentado, no banco, na sala de espera do médico dentista. Aonde você estiver, compartilhe poesia. Compartilhe poesia com você mesmo. Se você está sozinho com um poema, você está com o mundo em mãos. Esse é o primeiro recado, tá bom? Segundo recado é o seguinte, meus queridos. A partir de segunda-feira, você sabe que estamos vivendo o processo eleitoral. Calma, não vou fazer campanha para nenhum candidato que não seja poeta e não seja poesia. Mas, a partir de segunda-feira, aproveitando esse gancho da política, e todo poema é político, como diz a Wieslava Zimborska, vivemos numa época política, e todo poema é político. A partir de segunda-feira, a gente vai dividir aqui no canal com vocês, poemas deste livro aqui. 50 poemas de revolta, publicado pela Companhia das Letras, que reúne aqui 34 poetas brasileiros, clássicos e contemporâneos, abordando questões, abordando, através dos seus poemas, ordens do dia. Ou seja, os conflitos, as mazelas, as belezas, do país e do mundo, pois a poesia é universal. Então, a nossa plataforma de campanha, a nossa plataforma de governo, a partir de segunda-feira, aqui no nosso canal, será, com um poema por dia, até o dia da eleição, retirados deste livro, 50 poemas de revolta. Não pense que eu vou fazer campanha para o partido A, o partido B, o partido C. Como eu falei, para mim, a poesia, ela é única. ela pode, sim, falar de diversas coisas, e assim como tivemos poetas de direita, poetas de centro, poetas de esquerda, para mim não interessa isso, para mim interessa o que ele escreve. E tem muita coisa escrita, há muito tempo aqui, e que está muito atual no nosso cenário, e a gente vai começar a perceber isso a partir de segunda-feira. Portanto, se você tem esse livro aqui em casa, acompanhe as leituras através do seu livro, leia ele junto com nós, leia o poema que a gente vai estar dividindo com você a partir de segunda-feira aqui no canal. Se você ainda não tem o livro, para quem está aqui em Concórdia, é claro, vá até a Doce Letra, ler e presentear, adquira o seu, tenho certeza que você vai encontrar lá, se não tiver, a Dona Biba vai encomendar rapidinho. Se você está fora de Concórdia, procure na sua livraria preferida, ou vá a um site especializado e de confiança, e adquira o seu livro. É importante aqui, tem muita coisa boa, são, como eu falei, 34 poetas clássicos e contemporâneos falando sobre ordens do dia, questões do dia a dia. Então, a partir de segunda-feira, a gente lança aqui no nosso canal o nosso partido da poesia, o papo, né? Vamos aí, estarei aqui dividindo com vocês as minhas propostas de campanha poética. e uma delas, meu caro eleitor da poesia, é dividir com você diariamente poemas aqui. A gente brinca, brinca, mas é bom demais estar com você. Portanto, para você fazer parte, a partir de segunda-feira, do papo, o nosso partido poético, o partido da poesia, inscreva-se aqui no nosso canal. Estou esperando por você segunda-feira, a partir de segunda, até o dia da eleição, ou um dia antes, porque no dia da eleição não pode fazer propaganda, você sabe disso, encerra um dia antes, 104 horas antes, ou 48 horas antes, não lembro. Mas a gente vai encerrar no sábado, antes do domingo de eleição, mas até lá serão poemas retirados daqui para a gente poder ver com outros olhos vários e vários cenários políticos sociais e de que forma os poetas nos mostraram esses cenários. É importante demais. A poesia é política, a poesia é amor, a poesia é um monte de coisa. Segunda-feira eu espero por você aqui, uma da tarde, com um poema de revolta. E não esqueça, leia a poesia em rosal, que importante. E mais uma coisa para você não esquecer, inscreva-se aqui no nosso canal. Bom fim de semana e até segunda.